Oi, seja bem-vindo ao canal da Gata Fofa. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tendência para o verão de 2021 da blusa Nathli Top, né? Então cola em mim, mas a mãozinha aproveita agora e já se segue no canal do Anoel. Tchau! Top ou Nathli Top, né? A tradução livre é top, sem coxas, top, guardanapo, ou chamados frente única, né? Ou com cara de regada, só que mais maneiro, claro. Essa tendência para a próxima estação, tá? Basicamente é um pedacinho de pano com alcinhas bem finas para amarrar. A novidade é que ele vai ser a preferida de todas as garotas nesse verão. A grande dúvida é com relação ao nome, né? Halter Top ou frente única ou regada. A gente costuma chamar esse modelo de blusa de frente única mesmo, né? Mas logo surgiram mais nomes e outras classificações, o que deixa tudo mais fácil, né? Para pesquisa no Google. As luzinhas também podem ser chamadas de Halter Top, né? Ou cabo americano ou blusa Nathli Top, né? Quando o decote de trás acompanha o decote nadador da frente, sendo a frente única usada só para os casos em que ela deixa as coxas livres. E esse modelo não é novo, tá? Ele já vem, fez sucesso, né? Nos anos 90 e vem sendo usado há muito tempo em biquínis maiores, em hippies, né? E até mesmo em modelos de bordes, né? Com cidboard, né? E cada vez mais temos visto, né? Esses modelos dão as caras nas ruas. Como ele é fresquinho, né? Friozinho. E o objetivo mesmo, né? Sentir menos calor, né? É possível. O Top Frente Única tem sido uma opção perfeita, né? Para esse verão confortável, né? Dependendo do modelo, você não precisa ficar, né? Sem sutiã. Você pode usar também adesivos, né? Carro, você sinta, né? A vontade de ficar sem sutiã. Ele é bem fresquinho e dá para usar looks mais ou menos arrumados, né? Baixa, saber com o que combinar, claro. E vamos colocar os braços para fora assim, porque está calor mesmo, né? E sejam eles finos ou grossos, assim como fizemos com as coxas grossas, a gente coloca para fora. A Frente Única, né? Haltec, esse modelo, vai ser super útil nesse verão. E existem várias derivações dos seus modelos. Uns de alças mais finas, com propede, né? Uns soltinhos. Outros até com rolinha um pouco mais alta, né? E que são versões também de propede, né? De gola alta. Eles aparecem muito em maiores, né? E também variam super, né? De estampas e tecidos. Alguns tecidos também permitem mais, né? Tipo sustentação, né? Outros que são bem levinhos, né? Tem até uma carinha, né? Vintage. E alguns são de algodão, né? Para que deixem tudo ainda mais fresco. É isso aí, gente. Eu vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. O que você gostou do vídeo, dá aquele joinha que não é inscrito e se inscreva. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.